E aí e olha aqui tô no teleférico subindo monte conciusco e o negócio é cabuloso ó só seixa socorro lá o negócio é cabuloso mesmo você acha que eu ia caminhar isso aqui nem a pau tô quebrado 42 dólares e voltar é nós vamos teleférico a nossa que longe e ó Deus fica aqui comigo é tão alto fica isso a quebra umas três costelas Está começando Está começando a ficar friozinho, o ventinho daqui Estou sentindo um passarinho Eu acho que não perco meu boleto ao pedestal Eu acho que não perco meu boleto Eu acho que não perco meu boleto Eu acho que está num meio